Ô Zé, eu preciso te mostrar um negócio, você vai ficar louco, vem cá. Que quando eu descobri, eu não sabia nem como reagir. Olha o que que quem fez o negócio da casa fez aqui, ó. Pula aqui na água. Olha o que os caras me fizeram, Zé. Não, nunca, nunca, nunca. Né, vai fazer isso aqui, vai ter que fazer um bioma natural. Né, vai fazer uma montanha, né, vai descer isso aqui. E né, vai fazer uma montanha natural. Vai tomar no cu, já posso subir de salto pra xingar. Filha da puta. Não, vai tomar no cu. Quando eu descobri, eu fiquei louco, eu até comecei a fazer aqui já, ó. Não, já mudei de missão, já mudei de missão, você tá maluco.